Concluindo os 5 dias de feira aqui na Expo Direto Cotrijal em Nome Toque, o Cristiano Conte, especialista de marketing da New Holland, vai destacar pra gente se a empresa realmente atingiu as metas estabelecidas para esta feira. Bom dia! Bom dia! Conseguimos, graças a Deus tivemos uma boa feira, conseguimos desenvolver as ações que a gente tinha planejado e finalizando com chave de ouro nesse dia, um belo dia também, uma semana muito boa, que facilitou para a vinda dos agricultores, para gerar os negócios. Um grande destaque para nós foi o nosso test drive, que a gente conseguiu demonstrar os produtos e, consequentemente, ele carrega junto uma bagagem muito boa nessa questão das negociações, porque o agricultor tem a possibilidade de ver a máquina no stand e também ir no test drive com os especialistas e tirar qualquer dúvida lá também. Procura grande também, Cristiano, foi pelo pulverizador que foi apresentado pela empresa aqui em Nome Toque. Perfeito! Eu acredito que foi uma das máquinas que mais teve uma procura na região aqui e a gente está bem satisfeito com o desempenho dele e com as negociações que aconteceram aqui também. Bom, agora, Cristiano, concluindo então essas atividades aqui na Expo Direto Cotrijal, a empresa já trabalha para a AgriShow, outra grande feira do calendário agronacional. Com certeza, a AgriShow já está na lista, a próxima feira nossa, já estamos desenvolvendo as ações, já trabalhando todo o time focado, pensando na feira e no ano que vai se decorrer. Então, a AgriShow, para nós, é um start grande para o ciclo de feiras que se decora durante o 2015 e 2016. Obrigado pelos esclarecimentos. Este é o Cristiano Conte, especialista de marketing da empresa New Holland. De Nome Toque, para o Portal AgroLink, Lucas Rivas. Obrigado pelos esclarecimentos.